Ai, tadinho, o outro tá com fome, tá? Ah, tá. Oi, mãe. Olha o outro na mamadeira. Tá acabando aqui já, calma. Olha alguém que se movimenta. Caraca, eu choro igual criança querendo mamar, cara. Calma, respira. Engraçado que vai ficar bonitinho e não vai crescer muito, cara. Vai levando pra passear. Ninguém vai entender nada.